O Hospital Regional de Cametá ganhou um novo espaço pediátrico, todo revitalizado e digno para as crianças que necessitam de atendimento no hospital. Hoje a pediatria conta com novos equipamentos, com uma infraestrutura completa, contando com 12 leitos clínicos e 4 cirúrgicos. Essa mini reforma que a gente fez aqui na pediatria, ela vem para sanar vários problemas da infraestrutura, a gente tinha aqui pisos se soltando, os banheiros eles estavam em condições de serem inutilizados, o posto de enfermagem, a sala de medicação com os armários quebrados, soltando, muita ferrugem aqui dentro da pediatria, que é uma área onde a população traz as crianças para serem tratadas. De acordo com o diretor do hospital, a reforma marca o início de um novo momento para o Hospital Regional de Cametá. E hoje essa entrega dessa reforma da pediatria, ela é justamente para marcar o início de um novo momento que o Hospital Regional vive. Saindo daqui a gente vai passar pela clínica médica, vamos reformar a clínica cirúrgica, vamos reformar toda a maternidade e terminar lá na emergência. Então vocês podem ter certeza que nos próximos 3, 4, 5 meses a parte interna do hospital vai estar totalmente resolvida. A gente vai conseguir resolver tudo isso, se Deus quiser, nos próximos 3, 4 meses, assim como foi feito aqui na pediatria.